Filipe de três dedos, segundo pau, olha aí, caçapa! Gol do ABC, Fábio Lima, num cruzamento do Filipinho, de craque de craque, dá uma olhada na festa do torcedor do mais querido, dá uma olhada nessa bola do Filipinho, três dedos enjoado, olha aí, vou tomar um dramim, tá enjoado o Filipinho, na cabeça do Fábio Lima, ele chega pelas costas, todo mundo de olho no Enam, sobrou pro pequenininho Fábio Lima, na cara do Ramp, empata o jogo, delira, a torcida abecedista no frasqueirão, sofre duplamente, Garré, vem o Wellington, golaço! Gol do ABC! O Wellington Reis, uma pintura no frasqueirão! A galera sacode o estádio, o Wellington Reis já cansadão, que felicidade nesse... de classificação, times que sonham com acesso pra Série B, é um jogo aberto, um jogo que você tem uma troca de controle, uma troca de domínio, mas os dois times tentando jogar de forma ofensiva, em alguns momentos, claro, baixando um pouco mais a marcação, mas é um jogo muito gostoso de se assistir, um jogo muito aberto. E ele corre pra primeira trava, é uma jogada ensaiada... Felipinho... Gol! 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 E como você mereceu esse gol, Felipinho! Olha só a emoção do torcedor Do ABC na arquibancada Ele chegou batendo de chapa A bola passou embaixo Do Fábio Ramp Que aceitou O ABC nos acréscimos Passa a frente Vira a mesa no placar